Tem coisa quente, e eu queria saber de vocês, meninas, vocês topariam um relacionamento aberto? Coitado, gente, meu marido ouvindo essa pergunta lá em casa, ele deve ficar só assim, ó... A não monogamia é polêmica. É polêmica, toparia não, né? Eu tô fora. Eu acho que nós três temos a mesma opinião, zero. Gente, sem condições, sem condições. Eu acho, assim, um rolê mesmo bem, bem aleatório. Me conselhem, eu acho. Eu acho, eu acho, acho super aleatório, eu acho que é, realmente você, é que nem aquele pessoal diz ficante fixo, sabe? Você fica com alguém ali fixo, mas você pode ficar com outras pessoas também, porque é assim que funciona, e é assim que funciona também, entre Caio Blá e sua esposa, a Luísa, a grande atriz, ela que é maravilha. Sete anos juntos, né? Sete anos juntos, gente. Em relacionamento aberto. E dando certo, pelo visto. Inclusive, ela, né, que também já foi pauta aqui no programa, porque foi flagrada com o cantor Chico Chico, filho da Cássia Heller, em um festival, aos beijos, inclusive, quem estava lá presente viu que eram beijos, assim, bem calorosos. E o Caio Blá, enquanto muitos achavam que ele ia, né, se chatear com toda essa situação, ou pelo menos ter aquele leve ciúmezinho ali, nada disso. Pelo contrário. Ele mesmo afirmou que a esposa, né, é livre para fazer tudo isso e que isso aumenta o amor deles. Olha só, gente, ele revelou, assim, saiu só uma vez, a foto é bom, é a luta feminista, faz parte. Luísa é uma mulher incrível, a gente é super apaixonado. Ela tem a liberdade dela, eu acho ótimo. Eles, né, que estão juntos aí desde 2017, tem esse relacionamento, digamos assim, diferente, fora aí do convencional, né, meninas? Além também deles terem essa relação aberta, eles moram em apartamentos diferentes, no mesmo andar, no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes, para não causar aquele estresse. Toalha em cima da cama, né? Não, então, pera lá. Tudo desarrumado. Inclusive, o Caio, ele já criticou várias vezes a monogamia, que é o fato de você se relacionar só com uma pessoa, manter aquele relacionamento restrito a só aquela pessoa que você ama. E ele até disse que monogamia tem muito a ver com ciúme, com sentimento de posse. Então, por isso que ele mantém esse relacionamento aberto com a esposa. Então, eles têm um relacionamento aberto e totalmente contrários à monogamia. Não dava pra eles conversarem em cinco segundos com a Marisa, porque eles iam dizer que ela é a pessoa mais tóxica que existe. Eu ia converter vocês, meus bons amigos, ia botar a mão na cabeça. Gente, vai tirando essas coisas da cabeça de vocês, porque assim, sem condições, Mayara. Pô, pelo amor de Deus. Gente, relacionamento aberto. Gente, eu tô pensando aqui como é que fica. Eles não moram juntos. Eles moram no mesmo prédio. No mesmo prédio. No mesmo andar. Eles são vizinhos. Aquela coisa, eu vou pegar ali uma xícara de açúcar e tal. Eu acho que talvez seja pra esse rolê, talvez mais espirituoso, digamos assim, pra que mantenha um relacionamento ali sempre com uma certa chama, né? Sempre com esse gostinho de novidade, né? Inclusive, tem muito casal. Podem pra ir nesse negócio todo. Casal que mora junto, mas não dorme no mesmo quarto. É. Tem. Por conta do que tem. Que ronca, que se mexe muito. Eles trocaram logo foi de casa. Cada um tá na sua casa. São mais práticos. E não só eles, mas também tem outros vários famosos que são casais, mas que mantêm o relacionamento aberto. Giovana e Pitel, que é as nossas ex-BBBs 24. A Giovana Pitel, ela tem um relacionamento, inclusive, entrou com esse relacionamento no BBB. Sim. Continuou namorando. Continua. Pois é, e continua namorando. Fez toda ali a trajetória, saiu do BBB e continua no mesmo relacionamento. Muito se foi questionada, até porque ela teve ali um certo affair, né? Com o participante Lucas Buda. Mas continua o relacionamento aberto e com tudo, viu? Aline Virley também. E o Igor Hickley, ator global também. Aline também, ex-BBB. Ex-BBB, exatamente. Mantém o relacionamento aberto. Eles têm um filhinho até, né? Exato. Fred Nicasso também, ex-BBB. Também. Mantém o relacionamento aberto com o seu... Gente, é isso. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Toda essa galera, né? É sobre isso. Vocês estão felizes, se respeitando. É. Que mal tem. É, o Caio Blá disse que é pra ajudar o movimento ali, né? A foto da Luísa beijando. Sim, que a luta feminista, é. Ela se esforçando, ela lutando bastante. As lutas, né? É sobre isso. É isso, é isso. A gente fica acompanhando, né? Não que a gente seja contrária e tal. É só que a gente não daria muito certo nesse rolê de abrir esse negócio. Porque, gente, não cabe mais. É duas pessoas. Acabou. Se for mais, não é mais só duas, né? Não. É um monte. Aí rola, gente. É isso. E ainda seguindo, né? É isso.